Salve, salve, vermelho e branco Com muita garra, muita raça, este é o clube atlético cristal Salve, salve, vermelho e branco Com muita garra, muita raça, este é o clube atlético cristal As cores que agilhantam o meu coração São as cores desse cristal campeão Sempre pra frente, vou ver jogar O mais querido, aguerrido, alvo e rumo do Amapá Sempre pra frente, vou ver jogar O mais querido, aguerrido, alvo e rumo do Amapá Salve, salve, vermelho e branco Com muita garra, muita raça, este é o clube atlético cristal Salve, salve, vermelho e branco Com muita garra, muita raça, este é o clube atlético cristal Nossa torcida ecoa no sol grito Corre nas veias, as mesmas cores Vermelho e branco, são meus amores Pega a taça, salve, rumo, és o clube campeão Cristal, tu moras dentro do meu coração Salve, salve, vermelho e branco Com muita garra, muita raça, este é o clube atlético cristal Salve, salve, vermelho e branco Com muita garra, muita raça, este é o clube atlético cristal